São 20 equipes do bombeiro do estado de Santa Catarina, 14 equipes do corpo de bombeiros militares, 6 equipes do bombeiro voluntário, que nesse primeiro encontro catarinense de resgate veicular, trabalham juntas e competem para verificar quem delas se classificará para a etapa nacional do desafio mundial de resgate. São duas situações, como é que funciona? O tempo é cronometrado? Sim, são dois cenários, duas manobras que nós chamamos, uma manobra complexa, que tem a duração de 30 minutos, dois veículos envolvidos e duas vítimas, e uma manobra que se denomina estándar, que é de 20 minutos, dois veículos envolvidos e uma vítima. As equipes são avaliadas por árbitros de vários estados do Brasil e recebem essa avaliação, e o mais importante não é nem o fato de estarem ou não classificadas para essa competição, mas sim o fato de incrementarem o seu atendimento e melhorarem a qualidade de resposta à sociedade catarinense. Amanhã, ao final do dia, nós saberemos, pela classificação geral, quais equipes estarão classificadas para a seletiva nacional, que ainda não tem data e local definido nesse ano. E depois da seletiva nacional? Depois da seletiva nacional, o Brasil conta com duas vagas para a competição mundial, que esse ano será realizado no final de agosto, na Romênia.